Fala senhores embaixados, é eu, Carlos Eduardo, junto com eles, Rafa Duarte, Rafa SB, Silvia e Alexandre Tavares. Hoje é assim rapaziada, todo mundo feliz, todo mundo fora do corpo e vamos que vamos. Os palmeirenses disseram o seguinte, vocês nunca comemoraram o título pelo WhatsApp, é verdade, mas hoje acabou. Agora palmeirenses, eu quero ver você comemorar um título mundial, que o WhatsApp já está com o outro. Eu vou começar com ele hoje, Rafa Duarte. Ei caramba, que jogo, que time é esse, Crespo chegou, mudou a estatura do time, mudou o estilo de jogo, o time agora sabe sofrer, está bem atrás. Mas, e Luciano, que estrela hein moleque, que estrela, vamos comemorar, hoje não tem que falar nada, hoje é só comemorar, presidente, você é louco. Bebê e comemorar, vamos que vamos São Paulo. Isso me lembra 2005 hein, LG, tido paulista, abre o olho hein, abre o olho hein. E agora, análise do jogo é com ele, o cara mais inteligente do embaixado no ar, Rafa SB. Mano, que jogo cara, o primeiro jogo eu acho que foi um embate de força física, resistência, deu 0x0 e foi merecido. Esse jogo foi um jogo muito parecido, foi um jogo de detalhe. Luan tava fazendo sei lá o que, lá no campo de ataque, meteu aquela bola, busqueu desviar no zagueiro e fez o gol. Porra mano. No zagueiro não, Felipe Melo, chupa Felipe Melo. Felipe Melo, chupa Felipe Melo, emblema de LG no peito, estamos aqui comemorando cara. LG é sinônimo de? Life is good. Vitória, título. Life is good. É. LG, SPFC, patrocina nós LG. É isso aí. Pode fechar LG, fecha contrato já. E agora é ele, 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 o cara que é corneta, Alexandre Tavares, emocionado. Eu falei, ninguém acreditou, campeão paulista meu garoto. E ó, é só o começo meus amigos, é só o começo. 10 anos sem ganhar nada, não é tá aqui. E agora imagine agora, garoto. 9 anos, 9 anos. Imagina agora, imagina agora. Aguenta, segura que lá vem o tricoloso. Agora é ela, é ela, Silvia. A dona na cara. Ela que fala que o Lisieiro é um monstro. Fala agora, Silvia. O Lisieiro é um monstro sim. Não adianta falar que é Lisividro. O detalhe é o seguinte, tá? O São Paulo é o campeão. Bebo. E agora é o seguinte. Japa, Japa. Chupa, porcada. Chupa, Japa. E agora é o seguinte. Vamos falar com ele. Chupa, Pepa. É o seguinte, velho. Chupa, Palmeiras. Agora vamos falar com ela. Ela. Silmara é o nome dela. Silmara, análise do jogo. Foi um jogo perfeito. Foi perfeito. Eles não podiam ter jogado melhor. Título merecido? Nossa, desde o começo. Parabéns para o Crespo. Parabéns para o Luciano. Para toda a equipe. São... Eu acho que é o candidato ao título brasileiro. E da Libertadores. E da Libertadores. Nossa. Tá emocionada. Vamos que vamos. Eu ia falar com ela. Mas essa aqui, ó. Ela é fora da curva. Depois eu explico o porquê. Jana. Chega aqui, Jana. Vem aqui. Não corre, não. Jana. São Paulo campeão. Rapidinho. Análise do jogo. Muito top esse jogo. Meu Deus do céu. Gol do Luciano. O que é isso, cara? Vamos, São Paulo. Vamos, Tricolor. Avante. Agora é ela. Ana. Ana. Somos campeões. Depois de quanto tempo? Nove anos. Quero 2005 de volta. Roberto Carlos na Globo. E São Paulo campeão todo dia. Toda vez. Todo ano. Só quero felicidade. Ó. Adri e Rubiana. É nós. Depois de dez anos. Quase dez anos campeão. É campeão, porra. Adri. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos, rapaziada. Tamo junto. Somo campeão. Hoje é um dia de comemorar. É um dia de festejar. Há muito tempo a gente ainda não tinha essa alegria. Vamos. Parabéns. Parabéns. Júlio Cazares. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Tamo junto. É nóis. Vamos. Vamos.